Fala galera, chegando com as informações importantes neste sabadão, o Cruzeiro folgou hoje, retoma os trabalhos neste domingo, mas tem muita informação importante de bastidores, Cruzeiro tá aí no mercado, próximo de anunciar centroavante que já está finalizando exames médicos, lateral do Fortaleza, Fortaleza campeão cearense, lateral, deu uma entrevista em tom de despedida, vamos falar sobre isso, e a última situação que apareceu, o Lucas Silva tem chance de voltar ao Cruzeiro, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Eu falei sobre a folga, a retomada dos trabalhos neste domingo, domingo, segunda, terça e quarta, quatro dias para o Pepa definir o time de vez, para a estreia oficial dele, o jogo contra a equipe do Náutico, vamos ver se ele faz mais alguma mudança, teve o amistoso com o Red Bull Bragantino, teve o jogo treino contra o Juventude, e agora a partir deste domingo, os últimos testes do técnico português para o Cruzeiro chegar aí, em boas condições para o duelo, contra a equipe do Náutico, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas claro, os principais assuntos movimentando o noticiário do Cruzeiro e informações de bastidores. Primeiro o Henrique Dourado, o Ceifador, Henrique Ceifador, que está já finalizando os exames médicos, não deve ter nenhum problema, depois disso é assinar o contrato e ser anunciado oficialmente, dentro daquilo que eu já tinha falado, um contrato de produtividade, já que o atleta estava há um tempo aí sem atuar e chega para ser uma opção de centroavante neste elenco do Cruzeiro. Outro que pode chegar, Tinga, lateral direito, foi campeão cearense com Fortaleza, até participou no primeiro gol, no segundo gol, melhor dizendo, do Ceará, deu um vacilo ali no meu campo, mas o goleiro Fernando Miguel entregou a paçoca completamente, então depois o Tinga se redimiu da melhor forma possível, participando do gol do título, deu assistência ali, até teve um desvio no jogador, mas ele fez a jogada do gol do Caleb, o empate do Fortaleza e o título conquistado, o Tinga capitão e titular neste jogo da final. Ao final da partida, ele deu uma entrevista falando o seguinte, o Tinga, vou até colocar aqui as palavras do Tinga, vou falar, né? Sou grato a tudo, ao staff do clube, ao Voivoda, somos muito gratos a tudo, é curtir o momento e comemorar bastante. Amanhã, decido o meu futuro, neste domingo. Aí já acrescentando a informação, o Tinga ficou muito balançado com a proposta do Cruzeiro, ele tem 29 anos, uma passagem muito vitoriosa pelo Fortaleza, tanto que o Fortaleza alcançou hoje o pentacampeonato, o Tinga participou de todos os títulos, está há um bom tempo no Fortaleza, muita história, e o contrato se encerra ao final da temporada. E antes até de uma renovação, chegou o Cruzeiro, fazendo uma proposta, jogador ficou balançado, é um desejo da diretoria do Cruzeiro de ter o Tinga na toca da Raposa 2, é experiente, pode fazer ali a lateral direita, como ele jogou hoje, pode fazer uma função também até na zaga, mais de uma função consegue o Tinga, muita vivência aí com o Fortaleza, Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a proposta é concreta, o interesse do Cruzeiro real e a vontade do Tinga também. Acho que a situação está bem encaminhada para ele vir aqui para o Cruzeiro, acho não, né? Aí é informação, mas claro, ele ainda precisa decidir o futuro, como disse nesta entrevista, que será neste domingo, mas realmente a chance é boa do Tinga ser mais uma contratação do Cruzeiro para a sequência da temporada. Um outro nome que surgiu, até é muito bem informado, o jornalista que trouxe essa informação, o Diego Torbis, que é setorista lá do Grêmio, e ele falou sobre uma possível vinda do Lucas Silva para o Cruzeiro, o Lucas Silva revelado aqui no Cruzeiro, uma venda milionária para o Real Madrid, e a primeira informação que eu busquei, a pessoa me disse que isso é pouco provável de acontecer. Então, vou seguir apurando mais, até me surpreendeu a informação com sinceridade, porque o Cruzeiro tem muitas opções ali para volante, né? Tem até uma certa carência, porque um primeiro volante de muita qualidade é o que gosta o Pepa. E temos que aguardar também a volta do Fernando Henrique, né? Porque ele voltando, se voltar bem, tem ele, Machado e Richard. E para as outras funções ali no meio, tem Ramiro, tem o Alisson, tem Neto Moura, tem o jovem Ian Lucas. Enfim, me estranhou então esta possibilidade. E repito, a primeira informação que eu tive, a apuração disse que, ó, pouco provável disso acontecer. Então, eu vou manter uma cautela e seguir apurando mais, mas confiando aí nesta apuração, pouco provável disso acontecer. Vamos aguardar os próximos capítulos desta história. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.